Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfumes nossos de cada dia. Nesse vídeo eu atendi a pedidos e muitos pedidos, gente! É, atender pedidos! Que legal! Há muito tempo aí nos Claudinhas, né, as pessoas têm pedido os top 10 Ohana Kameala e como temos um inscrito aí que tem todos os perfumes Ohana, fizeram um desafio pra ele e ele aceitou. Nosso querido Julinho colocou os seus top 10 Ohana Kameala, entre tantos que ele tem cento e alguma coisa, gente! É muita coisa! Ele topou, viu como é difícil fazer um top e ele mandou a lista pra mim e hoje eu vou falar pra vocês, revelar os seus top 10. Nossa, gente! Cada coisa linda! Alguns eu conheço e tenho, outros eu não tenho e vai ser um vídeo assim. Ai, que delícia! Ai, que maravilha! Ai, que gostoso! E pra evitar que eu tenha vontade de usar todos que eu vou mostrar, eu já vou usar um de uma vez só, porque vocês vão entender, gente! Ele escolheu coisas lindas. Eu vou usar o meu Tui, esse daqui, olha, que é lindo, maravilhoso, gostoso, envolvente, sensual. Ai, gente, ele é perfeito! Vou usar o Tui. Ai, que delícia! O marido pede pra usar esse perfume aqui. Então, já vou usar ele, vou fazer realmente um meio ritual aqui, ó, pra evitar que eu passe todos que eu vou mostrar. Então, fique aí com a gente até o final pra vocês verem essa seleção, que poderia ser a seleção de muita gente. E depois, vocês que conhecem o Hanna, escrevam aí quais vocês colocariam, qual seria a sua seleção, qual vocês concordam, qual vocês discordam, o que você tiraria, qual você colocaria nessa lista, deu certo, vamos interagir e depois eu quero ler lá no Claudinha Responde, tá bom? Vamos lá, então. O marido vai me ajudar, porque ele colocou ali menções honrosas. Sabe como é, né, gente? Roubadinha. Se não tiver roubadinha, não é o canal da Claudinha. Vamos lá, então. O que que Julinho mandou pra gente, marido? Vamos lá. Ele começa com autorais. Autorais. Todos são excelentes criações. São, gente, são excelentes. Tem ali os Zeus e Deusa, né, masculino e feminino, foram os primeiros. Tenho também. Tem ali o Unicórnio, que é super doce. Todos eles têm vídeo no canal. Batom de cereja, tem o Lepec, que é um dos meus preferidos realmente. Se eu tô esquecendo algum, eu tenho uns Body Splash agora, mas ele mandou os dele. Os que mais usam são Camaleão e Zeus. Camaleão, Camaleão, né, e Zeus. O Camaleão é esse aqui. Coisa linda. Gente, é um perfume muito bom. Tem vídeo dele no canal, então eu não vou ficar me estendendo, não. Mas este perfume aí, quem acompanha o canal já viu. Toda vez que eu faço isso aqui, ó. É essa a reação. Não tem jeito. Um cheiro gostoso pra todas as idades, pra todas as ocasiões. Sabe aquele perfume de janeiro a janeiro? Muito bom. No verão, primavera, outono, ele vai se destacar mais. Um cheirinho de limpo, mas sem ser cheiro de sabonete. Uma coisa linda, gente. Maravilhoso, um autoral, assim, de altíssima qualidade. E o Zeus, né? O Zeus, que é aquele perfume, assim, ó meu Zeus. Marido amou. No vídeo que eu tava falando dele, o marido não queria que eu ficasse mostrando, gente. Ficava tomando a minha mão. Cês lembram? Eu até estranhei, não é disso? Perfumaço. Gente, perfumaço, que coisa linda. Meninos, usem esse perfume. É gostoso, é maravilhoso. E meninas que gostam de perfumes masculinos. Sabe? Dá uma olhadinha no vídeo lá, que vocês vão entender. E tá vendo? Já seria o que eu usaria. Então, já passei o tuí aí e vamos, né? Em frente. Próximos, marido. Vamos lá. Menção honrosa para Le Jardin. Ah, o Le Jardin, né, gente? Aqui. O Le Jardin, que ela me mandou, é assim, eu fiz o vídeo falando que ele não é um perfume, simplesmente. Ele é uma experiência olfativa. Você sente esse perfume, você passa ele e você é transportado, você tem, assim, experiências diferentes, sabe? Ele é muito diferente, muito gostoso. As pessoas vão sentir, algumas pessoas vão sentir um estranhamento, depois elas vão mergulhar nessas sensações e vão amar. Outras vão amar logo de cara. E algumas, realmente, não vão gostar, né? Perfume maravilhoso. Recomendo que conheçam. Quem gosta de perfumes fora do radar. Não é um perfume bomba. É aquele perfume que te transporta, gente. Não tem jeito. Pra mim, ele é uma experiência olfativa linda. Ele faz, às vezes, ele tem aquele do Anjardin ao Mediterrâneo. E ele é daquela linha Hermès, daquela linha Le Jardin. Ele é da... Ai, gente, é maravilhoso, viu? Maravilhoso. É o mais diferentão de todos daquela linha, viu? Lindo, lindo, lindo. Aí a outra menção honrosa é pro Lalina Exclusive. Então, né? O Lalina Exclusive, né, gente? Esse Lalina Exclusive, ele faz, às vezes, do Delina Exclusive de Parfums de Marli. Ah, aquela coisa linda. Este perfume, quando ela me mandou, eu fiquei viciada nele. Ele, assim, eu não passei ele. Eu falei que poderia passar qualquer um. É aquele que eu vou ficar me cheirando o tempo todo quando eu passar. É maravilhoso. Que perfume gostoso. Um amadeirado lindo, só que não é aquela madeira pesada, enjoativa. Olhem o vídeo aí que eu explico do outro que eu conheci. Esse aqui ganha de lavada, gente. É maravilhoso. O outro eu achei enjoativo. Esse aqui é lindo, 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 lindo. Conheçam o Lalina Exclusive. Gosta do estilo? Dá uma olhadinha no vídeo e olha, dê chance. Porque ele é lindo, lindo, lindo. Que coisa, que perfume. E a performance, gente. Coisa linda. Excelente escolha de Julinho, viu? Vamos lá. Agora a gente vai para o Weisland. Ah, o Weisland, né, gente? Quando chegou, fiquei viciada. Foi um vídeo que eu fiz. Estou viciada nesse perfume. Nesses perfumes. Esse aqui era um deles. Esse daqui é o Weisland, que faz, às vezes, do Virgin Island Water. De Creed. Perfeito. Creed. Esse aqui tem aquele cheirinho de caipirinha de coco. Ai, gente. É muito bom. Não tem aquele coco acentuado, enjoado, doce demais, que muita gente não gosta, não. Ele tem o cheirinho do limão, da caipirinha, sabe? Esse álcool pode ser de caipirosca. Não tem problema. O que tem aqui, gente, é um cheiro muito bom. Nada enjoativo. Muito tropical. Delicioso. Olha, marido usa. Mas, assim, fica horas, né, marido? É uma... Nossa, ele tem uma fixação e ele chega chegando. Só que gostoso. Tropical. Dá para usar em qualquer época do ano. Mas ele, por causa dessa tropicalidade, ele fica bem também no verão. Dá para usar, assim, lindamente. Perfumaço, gente. Coisa linda. Vou pôr aqui só para... Ah, coisa linda, gente. Lindo, 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 viu? Adoramos. A filha ama. Ama demais. Próximo. Próximo é o Tantan. Que é o Tandau da Diptiq. Tandau de Diptiq. Diptiq trazendo coisas diferentes. Coisas mais ligadas, assim, à natureza, né, gente? E o Tantan, ele é um perfume para quem quer coisas diferentes. Perfumes diferentões. Esse aqui é diferente. Gente, vai, assim, para o lado mais outonal. É um perfume mais difícil de se encontrar por aí. Bem diferentão, realmente. Nossa. Se você quer um perfume que ninguém vai ter um parecido perto de você, Tantan, olha. Que cheiro, gente. Que coisa linda. Lindíssimo, lindíssimo, gente. Um cheiro seco, né, marido? Marido ama perfume com cheiro seco, com aquela madeira seca, mas sem ser pesada. Nossa, muito lindo, gente. Tantan, perfume diferentão, gostoso, mais outonal, uma coisa, assim, mais elegante e discreta, porém, de presença. Lindíssimo, lindíssimo. Excelente escolha do Julinho. Nossa, cada coisa linda que ele escolheu, gente. Nossa, muito lindo. Difícil de escolher mesmo. Próximo, o próximo é o Persi. Não temos o Persi, que ele faz, às vezes, do Percival, que é do Parfum de Marley. Perfeito. É, porque é nome de cavalo, né, gente, Percival. Então, eu vou deixar a foto, né, dos perfumes aí, para vocês verem. Esse nós não temos, não tem como falar. Se Julinho escolheu perto desses outros aqui, deve ser maravilhoso. Sim. Então, vamos agora ao outro nome. O próximo vai ser o Fiore Miami. Ah, Fiore Miami, tá aqui, gente. Fiore Miami é um perfume, assim, que a gente usa. Ai, gente, é muito bom. Sabe quem gosta de perfume docinho, frutadinho, para o verão? Quem quer usar um perfume que, mesmo no verão, não abre mão dos doces, só que um docinho que fixa um pouco mais, que te envolve, sabe? Que dá aquele frescor, aquela coisa fresquinha. Não só doce, mas fresquinho. Fiore Miami, que ele faz, às vezes, de uma escada. Essa grife tão gostosa. Eu conheci o escada clássico. Depois, eles vieram para uma linha mais, assim, entre aspas, mais jovem, mais tropical, mais colorida. Homenagearam o Brasil, algumas vezes, nos seus perfumes. Esse aqui é de qual, Marido? É o Miami Blossom. Miami Blossom. Tá aqui. Gente, ele é muito bom. Perfume gostoso. Você pode usar também várias épocas do ano, qualquer idade. Muito lindo, muito lindo. Realmente, tem vídeo dele no canal também. Deem uma olhadinha lá, porque esse aqui é gostoso, viu? Nossa, é uma fruta tão gostosa. Olha, dá água na boca. Só que não é enjoativo. Não é enjoativo, não. É muito bom e bem fresquinho. Adoro, gente, adoro. Já coloquei ele em alguns tops meus, viu? Já coloquei. O próximo agora é o Imperatriz. Imperatriz, que é o do Dolce & Gabbana. Nesse, eu não tenho o Dalhanna ainda, gente. Então, quando ela me mandar, vou conhecer. Mas é aquele que tem cheirinho de melancia, se eu não me engano. E deve ser bem fresco também. Ah, quando ela mandar, eu falo para vocês. E agora, gente, estamos no momento like, viu? Deem like se estiverem gostando. Se estiverem chegando agora, vão se inscrevendo. E aqui, você vê, um inscrito fez a lista. Estamos falando. A gente adora dar voz para os inscritos também. Tanto é que lá no Claudinha Responde, nós lemos todos os comentários. E para quem está chegando agora e não sabe, nós retornamos a resposta através de um link. Lemos tudo e vamos retornando através de um link. Vem participar dessa família que adora bater papo. É família de verdade. Não é só aquele nome, não. É família de verdade. Vai lendo, vai assistindo os vídeos que você vai ver como é gostoso participar. É um grupo aberto de gente muito boa, viu? Gente muito boa que ama perfume e ama bater papo, fazer amizade. Gostamos muito. Vem participar, o convite é aberto para todo mundo, tá? O próximo agora é o Crush. Crush. Ai, gente, o Crush. O Crush é o seguinte. Julinho, ele tem... Esse daqui faz as vezes do My Crush de... Instant Crush. Instant Crush. Instant Crush de Manceira, aquela grificária. E ele, inclusive, me mandou um D-Quente. Nossa, era até para eu pegar o D-Quente e esqueci. Mas eu falei dele em outros vídeos e mostrei o D-Quente também. Vários vídeos. Inclusive, no que eu fiz a comparação. O Julinho tem. Foi ele que me mandou. Ele fez a comparação. E o Hanna fez esse aqui, que é o Crush. E ele tá melhor. O Julinho concordou comigo. Ele tá melhor que o próprio original. Alguns detalhes do original não agradaram algumas pessoas. Sabe? Alguns, assim, falaram. Ah, se não tivesse isso. Se tivesse aquilo. O Hanna ficou atento. Que não é boba nem nada, né? E deixou ele mais redondo. Então, este aqui ficou bem mais agradável do que o original. Gente, ficou melhor que o Manceira. Sim, ficou melhor que o Manceira. Tanto é que ele tá naquela lista dos top perfumes inspirados. Que são... Você pode comprar o contratipo e deixar o original. Economiza porque ele vale mais. Né? Ele tá na lista. Porque ela deixou ele bem... Nossa! Deixou ele bem melhor do que o Manceira. E a performance dele tá excelente. Sabe que a performance dos Manceiras tem a fama de ser excelente? A performance tá excelente, gente. Ela conseguiu deixar ele melhor. Julinho concordou comigo. Com todas as impressões que eu falei. Então, este daqui tá excelente. E ele escolheu, tá vendo? É... Porque tá melhor, realmente. É lindo este perfume. Eu vou dar uma borrifada nele no ar. Porque ele é lindo. Só que ele é assim, gente. Esse... Tanto esse como o Manceira, eles são mais outono e inverno. Tá? Mais baladeiros. Nossa! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Conheçam, gente. Quem gosta do estilo, vá de crush. Vá de crush que é muito bom. Não gastem seu dinheiro com o Stand Crush, não. Porque este aqui tá melhor, viu? Tá melhor, sim. Falam de olho fechado. Toda garantia. Melhor, realmente. Ai, que lindo. Olha que cheiro bom. Próximo, Marido. O próximo é o ZZ, que faz, às vezes, do Z de Zenha. Em energia do Zenha. Não temos esse. Deve ser maravilhoso, porque é bem famoso. Ai, o próximo é o Flora, que é o Flora Botânica. Flora Botânica. Agora se chama Flora, mas nós temos esse antiguinho aqui ainda, que vai mudar de novo o frasco, né? Esse aqui antes se chamava Flora Botânica, que faz, às vezes, do Flora, de Balenciaga. É o perfume que o marido pegou pra ele faz tempo, olha. Ele usa e não é de muitas borrifadas. O marido dá poucas borrifadas. Doze horas foi pouco, né, marido? Tranquilo. Doze horas, gente. Foi pouco. Ele fez exercício, já usou pra viajar. Chegou com esse cheiro lá, como se tivesse acabado de passar. Deu só aquela caidinha leve. Maravilhoso. Tem um vídeo aí mostrando. A gente fez um passeio num lugar lindo aí. Sabe, ficou... Eu fiquei com ele dez horas e tava cheirando gostoso. Perfume maravilhoso. Não é à toa que ele tá entre os tops da Ohana. Perfume lindo, gente. Parabéns, Julinho. Escolha linda. Realmente perfeito esse perfume aqui. O próximo é o La Mousson. Que faz, às vezes, do Anjardin après La Mousson. Après La Mousson. Ai! Esse aqui é outro daquela linha Anjardin. Esse daqui, aquele lá, Anjardin le Mediterranee. Esse aqui é o Après La Mousson. Da linha Hermès. E ele é lindo, gente. Lindo. Já usei bastante. É que esse frasco é grande? Não parece. Mas já usei bastante. La Mousson. Ai, gente. É coisa linda. É coisa linda. Fresco. Nossa. Não vai ter jeito. Gente. Nossa. Ele tem cheiro. De uma... Sabe quando o ar fica úmido depois de uma chuva? Molhou jardim. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo esse perfume. Gente. Conheçam. É coisa linda. Tem vídeo também dele no canal. Nossa. Adoro esse perfume. Adoro. Pro calorão. Você pode usar à vontade. Dá pra usar de janeiro e janeiro. Do calor ao inverno. Dá pra usar assim. Porque ele é presente. Que coisa. Ai. Olha o filho. Que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Viu? Nossa, Julinho. Que escolha linda que você fez. O próximo é o Filó. Ah. Que é o Filóscos de Dipitique. O Filóscos de Dipitique. Né, gente? Ah. Já é o meu segundo frasco. Já tem um backup aí que eu ganhei de presente. Não dá pra falar desse perfume. É um dos meus preferidos. Não tem jeito. Esse cheiro. Ele encantou primeiro o marido. Né? Ele falou. Não. Não vai esperar descansar. Não. Já passa ele. Já fomos fazendo as primeiras impressões. Naquele dia mesmo. Ah, gente. Eu não vou falar mais nada. É. Quem conhece o canal. Quem tá chegando agora. É o meu preferido. Realmente. Não pode faltar na minha lista de perfumes preferidos da vida. Um cheiro de folha verde de figo tão natural. Que se você fecha o olho. Você pensa que tem uma figueira ali do seu lado. Você pegou a folha. Deu uma amassadinha só. E saiu aquele cheirinho. Depois tem o figo. Deu. Ai, gente. É lindo. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Que perfume. E a... Ai, tudo lindo nele. A performance dele. Sabe? O desenvolvimento dele na pele. Tudo maravilhoso. Ai, Julinho. Que coisa linda de perfume. Essa foi uma homenagem que você fez pra mim. Não foi, não. Não, é porque ele é lindo mesmo. O próximo é o Verben. Que faz, às vezes, o Verbena of Provence de João Malone. Sim. Esse daqui, gente. Perfeito pro calorão. Performance linda. Fragrância fresca. Uma verbena gostosa. Ai, gente. Olha. Dá pra fazer o nosso ritual. Sabe? Sem medo. A gente fica cheiroso. Fica fresquinho. O calorão fica fora, sabe? A gente fica... Parece que faz um escudo, assim. O calor fica fora. Porque ele dá um frescor. Um cheiro tão bom. Pra quem gosta de verbena. Esse aqui, sabe? Tá recomendadíssimo. Coisa linda, linda, linda. Ai, que... Olha a cor, gente. Olha que coisa mais linda. É lindo esse perfume. É lindo, lindo. Nossa. Olha. Um cheiro cítrico gostoso. Misturado. Dá uma olhadinha no vídeo. Ai, gente. Que bom. Falei que esse vídeo ia ser cheio de... Ai, que delícia. Ele é muito bom. O Hanna Kameala e suas maravilhas. Suas criações maravilhosas. Amo todos esses aqui. E esses outros que ele mandou, eu não conheci. E devem ser maravilhosos também. Mais alguma coisa aí, marido? Agora o próximo. Olha. Que cheiro, né? Que maravilha. Maravilhoso. O próximo é o Oak, que é o English Oak and Red Currant de Jomaloni. Que a gente não tem. Esse não temos. Ai, o próximo é o Encre, que é o Encre Noir Sport de Lalique. Encre Noir Sport de Lalique. Não temos também, que eu já ouvi falar desse original aí, que ele é muito gostoso. Mas não tem um dele. O próximo é o De Orange Verté, que é O Dorange Verté d'Hermes. Pois é, O Dorange Verté d'Hermes. Pois é, O Dorange Verté d'Hermes. Não tenho. E já comentários no Claudinha Responde falaram que ele é maravilhoso pro calorão também. Um cheirinho de laranja bem fresco. Não tenho ainda pra falar. Deve ser lindo. Oi, U. E finalizando, Sole Blanc, que é o Soleil Blanc de Tom Ford. O Soleil Blanc de Tom Ford, que é o Soleil Blanc. O nosso, a gente gostou tanto que já acabou. Já usei tanto que já acabou, gente. Não tenho, mas posso falar. Que cheiro gostoso. Tem um cheirinho branco de hidratante, de bronzeador de coco. Coisa linda, mas nada enjoativo. Muito bom. Tem vídeo dele no canal também, se você quiser dar uma olhadinha, viu? Ele é muito gostoso. Tanto é que já foi. Usei bastante e já foi. Lindas escolhas, Julinho. Lindas escolhas. Parabéns, meu querido. E você viu como não é fácil fazer um top, né? Não é nada fácil. A gente sempre fica, quero colocar mais esse, quero colocar mais esse. Mas não tem jeito. Pediram um top, ele aceitou. Parabéns e muito obrigada por ter aceitado o desafio e ter participado aqui do canal, meu querido. Muito obrigada mesmo. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Participem aí, dando like, comentando e... Ai, que gostoso. Inscrevam. Inscrevam e venham fazer parte aqui da nossa turma tão linda. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.